O Thiago, atacante que foi vendido no início dessa temporada, que voltou a Toca da Raposa, no caso ele que está passando férias aqui no Brasil e foi visitar seus ex-companheiros na Toca da Raposa, que até teve diversos jogadores que postaram foto com o Thiago e vários unidos ali nessa última quarta-feira, que no caso foi o último dia da Raposa em Belo Horizonte antes de viajar para Curitiba e que fez alguns treinamentos e que deve viajar para Ponta Grossa ainda na tarde agora dessa quinta-feira para o jogo de amanhã, diante o Operário. Então assim, o atacante que atualmente está lá no Ludogorlitz da Bulgária, foi campeão do campeonato local nessa temporada apenas duas partidas e um gol marcado, ele começou a ter uma sequência um pouco maior justamente já na reta final do campeonato até por conta da adaptação, então a expectativa é de que ele tenha mais oportunidades e que seja o titular na temporada 2022-2023. Esse que foi o primeiro título na carreira profissional do Thiago, que pelo Cruzeiro ficou no profissional durante duas temporadas e meia nessa temporada começou muito bem, estava sendo um reserva imediato na posição do Edu e até que fez uma média interessante de gols oito partidas, três gols marcados, foi vendido por algo próximo de 3 milhões e 600 mil reais, no caso por 70% dos direitos econômicos que a Raposa tinha, ainda manteu 25% num valor de uma futura venda, então é um percentual interessante e se a equipe classificar agora para a fase de grupos da Champions League, vai disputar um mata-mata, a Raposa pode pegar um valor ali próximo dos 2 milhões de reais totalizando a venda dele quase próximo dos 5 milhões e meio, que já é uma quantia bem interessante pelo atleta visando que ainda vai ter mais 25% de um valor de uma venda futura. Então é interessante essa volta aí do Thiago na toca da Raposa, ele que deve passar as férias em Belo Horizonte até retornar ao campeonato local, que tem a expectativa de começar apenas no início do mês de julho então deve cair um pouco mais do que 15 dias e teve algumas fotos também do jogador, lá no perfil oficial do Cruzeiro e você, o que acha sobre o Thiago e essa venda dele, que até na época foi um valor muito baixo, também concordo que ele valeria muito mais e a Raposa ainda procurando um substituto nessa posição, para ser aquele reserva imediato para o Edu, que tem sido o titular absoluto mas quando a Raposa não tem uma reserva, quando o Edu não está jogando, sofre bastante improvisando ali o Rodolfo tem o Rafa Silva, o Luvanor, que pode fazer essa função, porém nenhum jogador de ofício, né, para fazer esse papel um pouco mais centralizado enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. A questão desse vídeo é a respeito do Alexandre Pato, onde assim, o Nicola e o site torcedores.com trouxeram a informação de que o contrato dele vai se encerrar agora no meio da temporada com o Orlando City da MDS e a expectativa dele é de que possa voltar ao futebol brasileiro, ele entende que essa passagem lá no Estados Unidos já acabou e assim, alguns de vocês vieram me perguntar e eu também já queria trazer esse vídeo aqui sobre o jogador que eu não sei porquê, eu sempre vi o Alexandre Pato com a camisa do Cruzeiro desde 2015 ali, quando ele voltou para o futebol brasileiro, eu já vi essa possibilidade porém, nunca teve um interesse real do Cruzeiro na sua contratação então como esse contrato dele vai até o final do ano, pode parecer que ficaria um pouco mais viável mas eu não enxergo muito bem assim não, tá, porque se fosse no final da temporada pensando para 2023, quem sabe poderia ser um pouco mais viável porque eu não vejo o Alexandre Pato voltando para o Brasil com um salário menor do que ele tinha ali no São Paulo, até início de 2020 que era algo próximo de 650, 700 mil por mês então eu tenho certeza que hoje ele também iria ter um salário próximo a esse então eu acho que não compensaria tanto assim nem veria o Ronaldo fazendo uma contratação tão alta no meio da temporada mas quem sabe ali se ele não acertar com nenhum outro time ter uma prorrogação de contrato com o Orlando City poderia facilitar as coisas para o Cruzeiro ele que no caso tem 32 anos de idade atualmente pelo Orlando City nessa temporada de 2022 especificamente tem tido bons números 14 partidas, 3 gols e 3 assistências ele chegou na reta final do ano passado, fez 5 jogos por lá tem que ver também ainda como vai ficar essa questão financeira porque lembrando, ele tinha assinado ano passado mesmo um contrato de produtividade ele estava ganhando praticamente ali um salário superior a 80, algo próximo de 100 mil por mês porém para essa temporada, como ele já está recuperado e fazendo uma partida partidas frequentemente, deve ter levado esse salário dele muito mais do que ele estava ganhando anteriormente e até para voltar no Brasil, eu diria que no mínimo de imaginar de ganhar seria de algo próximo de 500 mil reais por mês enfim, chutando bem embaixo mesmo ele que surgiu muito bem lá na base do Internacional jogou muito tempo no Milan inclusive nessa entrevista que ele falou para o Globosport.com falou sobre a expectativa que ele tinha bem alta na sua carreira que já imaginava sendo o melhor do mundo lá nas temporadas de 2008 até 2011 quando ele no caso estava vivendo uma excelente fase para o Milan e não foi o que aconteceu depois ele voltou para o Corinthians em 2013 fez 17 gols em 57 partidas depois para o São Paulo em 2014 e 2015 teve excelentes números pelo São Paulo em 2015 mesmo 26 gols e 10 assistências em 60 partidas até foi emprestado para o Chelsea lá na temporada de 2015 e 2016 Vila Real e 2 anos na China voltando ao São Paulo em 2019 realmente uma carreira bem grande da Alexandre Pato se você for olhar a média de gols dele de 2007 pelo Internacional até 2018 quando ele saiu do futebol chinês é uma média excelente agora nesses últimos 2 anos pelo São Paulo 2019 e 2020 somando as 2 temporadas ele fez apenas 45 jogos com 9 gols e 2 assistências e agora nos Estados Unidos com 19 partidas 3 gols e 3 assistências ele que já revelou que teve procura de alguns times do futebol brasileiro porém os 2 maiores prováveis destinos dele poderia ser o Internacional onde ele tem uma boa relação e não joga desde 2007 ou se não o São Paulo o São Paulo já teve uma passagem mal sucedida em 2020 eu acho bem complicado imaginar essa volta já de imediato dele jogador que tem 32 anos de idade igual eu falei, se ele continuar por lá renovar esse vínculo com o Orlando City por mais 6 meses e acabar no final do ano que vem eu acho que poderia ser interessante para o Cruzeiro pensar na conotação é um cara com muito nome se fosse para jogar em alta então na minha opinião poderia dar muito certo aqui pelo Cruzeiro e lembrando que ele não descartou a possibilidade de fechar com alguns outros times do futebol brasileiro é claro que a prioridade dele possivelmente será ali o Internacional ou o São Paulo mas se esses times não procurar ele tem certeza que em algum outro time do futebol brasileiro ele jogaria e você aceitaria o Alexandre Pato no Cruzeiro? não pensando em 2022 está agora totalmente inviável mas quem sabe aí um cenário para 2023 quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e última atada falando sobre o setor defensivo quero falar com vocês sobre um dos grandes destaques da defesa do Cruzeiro que é no caso do Zé Ivaldo como que está sendo essa questão contratual dele o Zé Ivaldo, o zagueiro que deu uma entrevista coletiva nessa última terça-feira e foi perguntado sobre vários tópicos importantes um deles sobre a sua permanência onde ele tem contrato com o Cruzeiro só até o final do mês de novembro quando acaba a Série B e aí vai ter que no caso sentar com o Atlético Paranaense com o Cruzeiro e ver como que vai ficar essa situação se ele vai continuar ou não na Raposa tem apenas 40 dias que o Zé Ivaldo está aqui no Cruzeiro jogou apenas 8 jogos porém já passou a melhor impressão possível desde a estreia dele no jogo contra o Remo na Copa do Brasil já viu que era um jogador muito diferenciado e que seria titular absoluto aqui no Cruzeiro que já era de se esperar senão o Atlético Paranaense nem teria emprestado ele para o Cruzeiro se fosse para ser reserva aqui na Raposa até o próprio Ronaldo de acordo com o Zé Ivaldo ligou para ele querendo contar com o seu trabalho e realmente ter feito uma excelente campanha até aqui em entrevista coletiva o zagueiro afirmou que tem interesse de continuar no clube e fazer história aqui pelo Cruzeiro voltando para a Série A onde um dos trechos dessa entrevista o Zé Ivaldo disse o seguinte abre aspas eu estou fechado com o Cruzeiro até novembro e vou fazer de tudo para continuar aqui meu foco é vir aqui fazer história e colocar o Cruzeiro na Série A fecha aspas então assim vamos ver como vai ficar essa questão muita coisa ainda para acontecer muitos jogos ainda para ser realizados porém ainda não tem no caso quando o Cruzeiro pegou ele de empréstimo não tem uma opção prevista para renovação ou opção de compra então eu até já trouxe um vídeo aqui para vocês falando qual que seria o salário próximo os vencimentos que o Cruzeiro teria que pagar para ter o Jajá e o Zé Ivaldo de acordo com o valor de mercado dos jogadores uma pena porque o jogador pode se valorizar bastante e o Cruzeiro ter que no caso pagar um valor muito maior do que aquele que poderia já estar acordado inicialmente nesse empréstimo porém tem ajudado demais o Zé Ivaldo aqui no Cruzeiro oito partidas como eu disse para vocês ele que nessa sequência de sete jogos sem o Cruzeiro sofrer gols foi titular em seis delas só não jogou no jogo contra o Priciúma porque ele estava suspenso e inclusive vai voltar a ser disposição até a disposição para o técnico Paulo Pesolano nessa partida agora de sexta-feira diante o Operário e você gostaria que o Zé Ivaldo continuasse aqui para 2023 quem sabe o Cruzeiro aí já conseguir uma volta para a Série A deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários e o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um atacante do Palmeiras que foi especulado aqui no Cruzeiro no caso confirmado pelo Iarô e também pelo canal do Nicola no caso no último dia 15 de maio onde o Cruzeiro realmente procurou o Gabriel Silva atacante do Palmeiras de apenas 20 anos de idade centroavante que no caso tem feito uma excelente campanha pelo time de base porém no principal não tem sido aproveitado não sabemos se o Cruzeiro procurou ele depois da janela de transferências pensando na negociação para o meio da temporada ou naquele início quando ainda estava procurando um centroavante no caso ou Rafael Silva ou Luvanor naquela época que eles foram contratados então não sabemos exato qual foi o momento porém o Cruzeiro ainda busca no mercado um atacante não sabemos se vai ser um cara central ou uma opção de ponta porém se for um cara central o Gabriel Silva acho que poderia ser um atacante para jogar um pouco mais centralizado ele que pelo Palmeiras nesse ano apenas uma partida no principal tem sido pouquíssimo aproveitado pelo Abel Ferreira pelo time de base na Copa São Paulo nove partidas cinco gols e três assistências ano passado no time principal também nove jogos dois gols marcados em 2020 quando ele tinha apenas 18 anos de idade pelo time principal já tinha feito também 18 partidas com uma assistência em 2021 na equipe de base no sub-20 do Palmeiras 25 gols em 29 partidas além de seis assistências então é um número bem interessante do Gabriel Silva a grande questão é que o Cruzeiro possivelmente deve ter procurado o jogador para ter um empréstimo e quem sabe uma opção de compra porém não é nada barato tirar ele no caso do Palmeiras que tem no caso recebido algumas propostas e que tem grande chance dele sair no meio dessas janelas de transferências que reabre no dia 18 de julho e o time agora que começaram a temporada europeia deve ir atrás do atacante inclusive o Burley lá da Inglaterra que é um dos interessados no jogador ofereceu algo próximo de 18 a 20 milhões de reais ao Palmeiras pelo atacante que não aceitou a proposta considerou baixo então o Cruzeiro não teria condições de comprar o jogador e aí pensar que o Palmeiras poderia emprestar ele e tudo mais eu já ficaria um pouco receoso até porque vai que ele é emprestado e não tem muita sequência por aqui então não seria interessante para o Palmeiras apesar de não estar sendo muito aproveitado lá na equipe principal e você o que acha a respeito do Gabriel Silva já vi algumas partidas dele lembra das últimas boas aparições do atacante com a camisa do Palmeiras pela Copa São Paulo enfim deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado aqui na tela final como eu havia prometido para vocês esse vídeo aqui de hoje mais cedo onde eu falo sobre um novo patrocinador que vai chegar no Cruzeiro no caso vai chegar ou vai ter uma renovação no próximo mês de julho vai lá dar uma olhada para você entender essa história e também os valores além também desse outro vídeo aqui onde eu falo sobre a renovação de contrato do Daniel Júnior qual que é o salário aproximado dele e também uma opção de meio campista que poderia ser uma boa opção de camisa 10 para o clube vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês junto com o nosso canal de cortes clica lá se inscreve e o link da Sportbetbr que está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu terem assistido até aqui